O grito indignado e a frase no papel retratam bem o sentimento de mais de 50 famílias que compraram casas nesse condomínio fechado no bairro Cristina, em Trindade, e que deveriam ter sido entregues no começo de 2016. O sonho está frustrado, muito triste mesmo, a gente está preocupado porque não sai essa casa. A idosa paga uma parcela no valor de mais de 400 reais pela casa e ainda paga aluguel. O sonho dela é poder se mudar com a mãe de 80 anos para a casa nova. Ela pergunta para mim, e aí a casa já saiu? Eu falo, ainda não mãe. Aí ela pergunta qual o prazo que vai sair? Eu falo para ela, tal dia vai sair. Eles falaram que tal dia dá resposta, aí chega no dia nada de resposta. As casas são financiadas pela Caixa Econômica Federal e custam 120 mil reais. Os moradores alegam que elas já estão prontas. A obra começou a ser construída por volta de 2013 e 2014, já se passaram vários anos. O Samuel está inclusive com o contrato aqui em mãos. Samuel, o que eles alegam? Por que ainda não entregaram? Já que vocês viram, as casas estão prontas. Eles falam que a culpa é da Saniago. Toda vez que a gente esperava um prazo de entrega deles, falavam que a Saniago não aprovou a documentação, a Saniago não aprovou a instalação do procedimento aqui da água e a gente não pode entregar para vocês. E a gente foi atrás da Saniago e a Saniago mostrou um documento para a gente que mostra que eles que estão errados. Fica nesse jogo de empurra. Exatamente, fica nesse jogo de empurra. E a gente não tem previsão até hoje de quando que a gente vai poder morar nas nossas casas, mesmo estando prontas já. Agora, a situação da maioria das famílias é de que o pessoal paga aluguel e espera ter a casa própria, não é mesmo? Agora, como que é ver esse sonho arrastado por tanto tempo sem uma resposta concreta e sem saber o que fazer? Já tem vários, tem muito tempo que a gente assinou esse contrato com a construtora e também com a caixa. E assim, assim como nós, tem várias famílias que ainda estão pagando seus aluguéis, caríssimo por sinal. E assim, muita gente sem condição financeira para conseguir quitar esse aluguel, assim como juro de obra. E até hoje eles não entregaram essa casa alegando que o problema é da Saniago. A Saniago respondeu aos moradores por meio de um e-mail, dizendo que a rede de água ainda não foi liberada no condomínio, porque o sistema de tratamento apresentou falhas. Foi pedida a correção, mas a construtora ainda não teria feito. Os moradores ainda reclamam que o acordo era que a construtora só começaria a construção da segunda etapa do condomínio depois de entregar a primeira, o que não foi feito. É o sonho da gente, eu mesmo casei recentemente, eu e a esposa, todo mundo doido para entrar no que é nosso, nós estamos pagando tudo certinho, honestamente, e não entrega as nossas casas.